E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cajé Center. Antes de tudo eu quero pedir desculpas aí que eu não vou conseguir editar esse vídeo, eu não vou ter tempo de editar ele hoje, mas pro canal não ficar sem vídeo aí, eu decidi fazer ele simplesão assim mesmo. Vou ver se consigo fazer uma edição rápida pelo celular, mas a minha edição do celular não é tão boa assim do que quando eu faço no computador, né? No máximo vai ter uma musiquinha de fundo aí e eu vou ver se eu consigo colocar o nome dos membros do canal no final do vídeo, basicamente vai ser essa a edição, né? Como eu falei, eu tô meio sem tempo, mas pro canal não ficar sem vídeo hoje, eu vou abrir três pacotinhos aqui de Pokémon Fusão de Destinos, né? Como eu falei, eu ainda tenho alguns pacotinhos, isso aqui foi uma Booster Box que eu comprei há muito tempo atrás aí. E eu tenho até hoje os pacotinhos, né? E Booster Box, nossa, eu tô morrendo de raiva aqui no Mercado Livre. Eu tinha reclamado que você não achava Booster Box por menos de 100 reais, agora tá quase 200 reais uma Booster Box no Mercado Livre. Eu fui ver no site da Copag e tá esse preço também, 200 reais uma Booster Box, não... É um preço, tipo, eu acho um absurdo o preço pra uma Booster Box. Esses aqui eu paguei, tipo, 60, 70 reais na época, tanto Fusão de Destino quanto do Sombras Ardentes e... Tá realmente... Não sei se é porque Pokémon tá em alta, foi até uma teoria que o nosso parceiro Edsoff aí falou, né? Que é porque Pokémon tá em alta, então provavelmente por isso que tá caro aí os pacotes, né? Faz sentido realmente, faz muito sentido. Nós estamos aqui, então, com três pacotinhos de Fusão de Destinos, né? Vamos abrir esses três pacotinhos que a gente tem aqui. Eu vou começar por esse aqui da Delphox. Eu não lembro como é que é o esqueminha de Pokémon, eu vou deixar os códigos pra vocês, tá, pessoal? Fazer o porquêzinho do dedo aqui. A gente já veio com o Carbink. Códigozinho aí pra vocês. Beleza. Deixa eu pegar um Carbink que tem 90 de ponto de saúde aqui. Tem a habilidade de salva-guarda. Previndo todos os efeitos de ataques, inclusive dano que causa esse Pokémon pelo Pokémon EX do seu oponente. E Gema Poderosa que tira 40, né? Essas cartas aqui, elas são antiguinhas já. Fennekin tem 50 de vida. Vem jogar. Joga uma moeda. Se cercar, ela troca um dos Pokémon do banco do seu oponente pra um Pokémon ativo dele. Solosis tem 30 de vida. Mini conexão. Se Solosis estiver no banco, esse ataque com 70 danos de adicionais. Interessante. Um Wamanite. Legal, tem um Wamanite aqui. Revolver da água que tira 30. Ó, e um Tiranitar. Bem legal aqui. Ele é Foil. Eu não tinha esse Tiranitar, eu acho que não, pelo menos. Não tenho certeza. Tem 160 de vida. Ataque rugido furioso. Ao jogar de Pokémon da sua mão, para evoluir um dos seus Pokémons, você poderá ligar em uma energia da sua pilha de descarte a este Pokémon para cada carta de prêmio conquistado por seu oponente. Ó, interessante. Nossa, mas ele tem um ataque que tira 150 a mais, só que se ele usa muita energia e descarta duas energias da carta... Não, não descarta duas energias. Você descarta duas cartas de cima do seu baralho e restaura com as 50 pontos de adicionais para cada carta de apoiador descartado dessa forma. É um ataque forte pra caramba, né? Mas usa bastante energia. Mas é um Tiranitar bem legalzinho aí. Curti. Vamos abrir aqui o nosso próximo pacote, né? Eu tô achando que, pelas contas da caixa, eu acho que ainda falta tirar uma carta ultra rara. Mas é aquilo, né? Eu posso ter azar e não tirar. Tá aí o códigozinho, né? Aí, beleza. Deu pra ver. Eu acho que dá pra tirar uma outra rara ainda pelas contas de ultra rara que eu tirei nessa box. Mas é aquilo. Eu acho difícil. Larvitar. Eu tenho um monte desse Larvitar aqui. Carga Indomável. Esse Pokémon causa 10 pontos de danos a ele mesmo, mas tira 20. Sponk. Pulo do Foguete. Jogue uma moeda. Ser Coroa, esse ataque não fará nada. Mas ele tira 30. Tem 60 de vida, né? Diglett, 40 de vida. Tem ataque Ariete, que tira 10. Olha um Zygarde aqui. Que legal. Eu acho que eu não tinha um Zygarde ainda. 90 de vida. Ataque Vigilância. Troca um dos Pokémon do banco do seu oponente pelo Pokémon ativo desse oponente. E o ataque Roupimento de Aura. Se o Pokémon Defensor for um Pokémon Dark ou Fada, ele não poderia atacar durante a próxima vez de jogar do seu oponente. Tira 70. E por último, Lugia. Legal. Tem 120 de vida. Não é foil. Ataque Pressão. Pera aqui. Ataque não, é habilidade. Enquanto se o Pokémon for seu Pokémon ativo, qualquer ganho causado por ataques do Pokémon ativo do seu oponente ser reduzido em 20, após aplicação de fraqueza e resistência. Queimadura Intensificante tira 60 a mais. Se o Pokémon ativo do oponente for um Pokémon EX, esse ataque causará 60 de danos adicionais. É interessante, né? É bom para atacar contra o EX. Não tinha também. Curtiu esse Lugia. E vamos abrir aqui o último pacote, né? Tomara que venha uma outra rara aí. Que tá complicado. Parece que não, hein? Aqui tá o códigozinho pra vocês. Beleza? Dá pra ver. Fênikin. Fogo Fato que tira 10 e Calda Chicote. Joga uma moeda de ser caro. O Pokémon do Invenção não pode atacar durante a próxima vez de jogar do oponente. Seal. Neve Congelada tira 10. Usar uma energia. Tem 80 de vida. Tem bastante de vida, né? Diglett. Tem ataque aria e atira 10. Acabou de pegar ele. O Fóssil do Cabuto. Ou seja, olha as 7 cartas do seu baralho. Você poderá revelar um cabuto que encontrar lá e colocar no seu banco. Embaralha as demais cartas em volta. E por último, Explode. Tem 140 de vida. Ataquia emboscada. Atira 80 mais. Joga uma moeda de ser caro. Estaca 0 a 40 de danos adicionais. E Cacofonia. Uma final da vez de jogar do seu oponente. Descarta o Pokémon Defensor. E todas as cartas ligadas a ele. É interessante, realmente. É aquilo. Fusão de Destinos não é uma coleção muito boa, né? Realmente. Nossa, que coleção legal. O vídeo deu menos de 5 minutos, pessoal. Então eu vou abrir aqui mais um pacote de Sombras Ardentes, vai. Eu não sei se eu tenho o Fusão de Destinos aqui, mas... Devo ter ainda. Eu acho que... Eu acho que tenho, pelo menos. No dia eu vou dar uma olhada na gaveta inteira. Mas vamos abrir mais um pacotinho de Sombras Ardentes aqui. Que é o que eu sei que tenho fácil, né? Quem sabe a gente não... Eu tô com vontade de pegar uma Ultra Rara, sabe, pessoal? Mas não vai vir Ultra Rara. Aqui o códigozinho pra vocês. Deixa eu ver se eu pegar foco. Beleza, deu pra ver já aí. Marry, eu tenho um ataque bolha. Joga uma moeda de ser caro porque um monte de suponente estaria paralisado. Enrolagem que tira 20. Panseis, chicote de vinha que tira 10. Tem 70 de vida. Espor, tem 60 de vida. Ataque olhos perplexos. A fraqueza do Pokémon Defensor será a de Pesícico que eu tô afirmando a sua próxima vida de jogar. A quantidade de fraqueza não muda. Interessante. Monte Lanakila. O custo de recuo do Pokémon básico em jogo do seu e dos seus oponentes será uma energia a mais, né? Um Electric. Apetite pequeno tira 50. Se o ponto de saúde do seu Pokémon ativo do seu oponente for 100 ou mais, esse ataque não fará nada. Nossa, que lixo. E por último, o Ryolo Reveph Foil aqui. Tem o ataque soco que tira 10 e o rasteira que tira 30. Nossa, a gente não tirou nada nesse vídeo. Eu odeio quando a gente não tira nada. Mas tá bom, né? Pelo menos são cartinhas aí pra coleção, né? Isso é legal. Mas esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Abrimos aí três pacotinhos de Fusão de Destino e um pacotinho de Sombras Ardentes. Eu vou até tirar aqui uma foto pra Thumbnail. E... Não esqueça de se inscrever no canal, se você não for inscrito. Lembrando, toda semana tem vídeo novo. Como eu falei, desculpa. Esse vídeo aqui não vai ser muito editado, porque provavelmente eu vou ter que fazer edição pelo celular. Tá complicado aqui, pessoal. Realmente, tá em época de chuva, o computador começa a fazer graça, o estúdio começa a alagar. Aí eu acabo tendo que fazer menos vídeos aí. Então, esse comecinho de ano sempre é complicado, né? E, além disso, o YouTube sempre ferra um pouco o criador de conteúdo pra plataforma dele em janeiro, né? Quem é youtuber aí sabe que janeiro é um mês horrível pra youtuber, né? Mas fazer o quê? A gente vai continuando aí, né? Mas é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. E falou! E falou!